Oi, tudo bem com você? Tudo bem. Que bom que você veio cantar comigo. E você vai começar essa, hein? Vamos lá? Quanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distância não vai impedir Meu amor, lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a tua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta mais Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo 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 Não adianta mais Não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar Vou telefonar Eu te amo 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 Obrigada, vou cantar comigo, viu? Obrigado! Obrigado! Valeu!